Tu bate nele? Gosto de apanhar. Qual o lugar mais diferente que vocês já... Na casa da minha mãe. E ela abriu a porta e viu vocês? Quase. E aí? A gente deitado com o cobertor e tinha um barulho fora. E ela gritando, Júlio, Júlio, me ajuda lá, tem um barulho. Não, não, não saí daqui não, segurando. Eu tô com medo. Ela, não, aproveita que você tá armado e vem cá. Já entrou alguém com vocês no quarto? Já, já. Tu tava como? De bruxo? Tipo assim... Mãe? Vocês não trancaram o quarto? O quarto, ela tava a ser restaurado. O legal daqui de Portugal é isso, que é tudo tão antigo que é uma reenstauração. O quarto é tombado. E então nós estávamos na sala e... Pronto, estávamos... E o pai dela chegou, nós não estávamos à espera. Só puxámos os cobertores assim, muito rápido. O pai dela abre a porta, percebeu, e só perguntou, tá calor? Porque estavam por aí uns 30 graus nesse dia, era verão, e nós tapados até ao pescoço. Quando eu olho para baixo, tenho as minhas calças todas fora dos cobertores, tudo. Aí ele fala assim, tá sem calça, mas você fala, pô, mas com esse calor também, né? Tá quanto tempo junto? Treze anos. Qual o segredo pra durar tanto tempo? Escutar que ela sempre tá certa. Basculina. . . .